Ai meu Deus, eu acho que é o único sobrevivente, que isso, meu Deus, sai daqui, não, ai meu Deus, ai, zucou, ai meu Deus, o que foi isso, ai, ai, só acho que eu tinha um pão e batata, o que é aquilo, o que é isso, parece um banheiro, mas na cidade, deve ter gente ir lá, o que é aquilo, ai meu Deus, ai meu Deus, são muitos, ai, eu consegui, não, Meu Deus Morre Desgraçado, não vou morrer por causa de você não Morre Obrigado, meu Deus Eu quase morrendo Não consigo ver Não tem ninguém Ai, eu não tô acreditando Que irado Eu acho que ninguém vai conseguir sobreviver isso aqui E de uma boa qualidade Cara, quem deixou isso Eu tô Sou fã já Que isso Melhor comer pão Mas o que que tem Nossa Me lembram daqui Eu vi na TV Eles estavam construindo Uma margaria Para o ataque zumbi Aquilo deve ter sido Um canhão que explodiu Ou não Isso é lava Nunca vi o que acontece com água e lava O que que é isso É uma pedra Não acredito Eles fazem pedra Eles fazem pedra Eu sempre achei que virava diamante É, mas Eu tô nem aí Perdi a mão De agora Só tá precisando encontrar ouro Pra Conseguir esquentar Pra fazer roupa Pra Pra mim Parece que aquele amiguinho ali Tem uma roupa Muito irada E o guinho aqui Que é ela Amiguinho Vem cá Só pra virar De onde que você descolou isso aí Droga Ataque É parando pra atraca Ai Vem cá Droga Melhor eu sair daqui Antes que venha mais outros Droga Ai Tô me sentindo bem Não Sou Ai Ai Melhor eu tampar com boas areia Ai 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 que droga Não Não Uma criança Ah não 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 As crianças são as piores que os adultos Tá chovendo Melhor eu me acolher Ai Meu Deus O que tá acontecendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo